Olá você! Vamos para mais um tutorial de vestido? Hoje vamos confeccionar juntas o vestido Bia. Para adquirir a modelagem, toque no link fixado do primeiro comentário. Na tela, o vestido cortado. Perceba que essa modelagem possui margens de costura. Logo, basta levá-la ao tecido e cortar. As medidas para os retângulos que formam a saia estão na tabela, dentro da modelagem. Vamos à confecção? Começo pelo corpo, lhe no frente e costas pelos ombros. Abro as costuras com o ferro. Junto direito com direito desses corpos, alinhando pela costura de ombro. Turo, começando na lateral costas. Laço, decote costas, decote frente, decote costas, laço, até chegar na outra lateral. Dou piques onde há curvas. No bico do laço, repare como fiz as costuras. Isso garante um desenho mais bonito de laço. Refila os cantinhos. Desviro. 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 Um no lateral do fogo. A costura não deve passar desta costura feita anteriormente. Junto também direito da lateral costas com direito da lateral frente, alinhando pelas cavas e costuro. O alinhamento pelas margens de costura da cava permite a sobra da margem de costura na cintura do corpo frente do vestido. Perceba na imagem os tecidos que formam o laço costas juntos, assim como os tecidos das laterais frente. Uno costura lateral com costura lateral e encontro o centro frente. Dou um pique. Para o acabamento da barra da manga, dobro ambos ao meio com o direito do tecido para dentro e fecho as laterais. Abro a costura. Vinco um centímetro deste acabamento para dentro conforme imagens. Faça as marcações necessárias nas mangas. Dou um pique no início e no fim do franzido da barra. Início do franzido na cabeça da manga. Marcação da posição das costas. Ponto de costura de ombro e final do franzido na cabeça da manga. Esse pique é raso, coisa de meio centímetro. Passo duas costuras paralelas na barra e na cabeça das mangas para franzir. Junto as laterais das mangas e costuro. Abro com o ferro. Para dar acabamento a essas extremidades, dobro elas para baixo e passo uma costura. Vou deixar linkado na descrição do vídeo, dois materiais mostrando outras opções de como dar acabamento sem overlock. Com o avesso da manga para fora, dobro ela na costura de um lado, encontrando o centro da barra do outro. Faço um pique. Para o acabamento da manga, faço o mesmo. Coloco o direito do tecido do acabamento no avesso da manga, alinhando pelos piques que acabei de fazer. Para deixar mais fácil a montagem, jogo o acabamento para dentro. Puxo as linhas que passei para franzir, alfineto, ao acabamento e costuro. Trago o acabamento por cima da margem de costura. Como já vinquei a margem anteriormente, fica mais fácil encaixar tudo. Alfineto, costuro. Vamos juntar a manga ao corpo? Confira a posição das mangas. Lembre-se que os dois piques paralelos indicam as costas dela. Alinhe o pique do ponto de ombro à costura de ombro. Direito com direito do tecido. Alinhe também as costuras das laterais. Pelo lado de dentro da peça, puxo as linhas para franzir. Distribuo o franzido e costuro. Ficou assim, está só admitir. Pega o ponto de ombro à costura de ombro à costura, espuma e cortando a construção. Ficou assim, está aqui o segundo passo? Tchau, entãojarou. Amém. Para dar acabamento a esta margem, vou usar zigue-zague bem pequenininho, bem próximo à costura. Em um dos retângulos que formará a saia, aplico o acabamento do cos-costas. Coloco direito com direito dos tecidos e posturo. Repare que encontro o centro de ambas as partes para alinhar de maneira mais fácil. Costuro. Acento a costura, deitando o tecido conforme as imagens. Já com o lado avesso virado para cima, vinco um centímetro do acabamento, dobrando para dentro. Dobro o acabamento para dentro da saia. Fixo ele com uma costura. Insiro o elástico dentro do canal que criei. Fixo as laterais com costura. Para dar acabamento às quatro laterais dos tecidos da saia, usei viés pronto. Um nos tecidos da saia, colocando direito com direito deles. Começo a alfinetar barra, sentido cintura. Perceba que na parte da frente da saia, sobrará um centímetro de margem. Costuro. Para dar acabamento na barra, dobro um centímetro. Um centímetro, depois mais um e também costuro. Junto o direito da saia à frente com o direito do corpo à frente, alinhando pelo centro. Levo a lateral da frente saia e lateral do tecido do corpo frente e encaixo como eu tô mostrando. Perceba que as margens de costura das laterais da saia ficam acomodadas sentido centro frente do corpo. Puxo as linhas, encaixo o franzido, costuro. Perceba que as margens de costura das laterais do corpo. Para dar acabamento, coloco toda a sujeira da margem de costura para dentro do corpo. Dobro um centímetro do corpo e encaixo na saia. Dobro um centímetro do corpo e encaixo na saia. Dobro um centímetro do corpo e encaixo na saia. Coloco todas as costas, contornando todo o desenho da blusa para fixar os tecidos. Assim, terminamos mais um tutorial. Te espero aqui no próximo, até lá!